Português? Correta! Português? Correta! Português? Português, Tiago? Correta! Agora, depois de lá! Uh! Hahahaha! Tu a desprez, pá! Não, nem com as costas! Não, nem com as costas! Baila lá para lá! Está com as lascas! Ele estava a ser lá! É só um ovo! É só um ovo! Este é o dedo, cara! É só um ovo! Este é o dedo! É só um ovo! Olha que eu sei! Ah, ah! É só um ovo! É só um ovo! Pó e ovo! Já foste! Já vai passar! Ei, Pedro! Eis, um ovo! E ovo! Não, 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 não! É só um ovo! É só um ovo! É só um ovo! Obrigado.